Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de hoje, galera, tô falando rapidamente, não sei porquê, mas estamos com mais um vídeo de SkyWars, eita, até buguei meu shift. Estamos aqui com mais um vídeo de SkyWars, yeah, SkyWars, quem aí gosta de SkyWars já deixa aquele tapão no like, né, mano, mas galera, a gente voltou aqui com SkyWars, porque eu acho que vocês gostam de SkyWars, e eu também gosto, então, é uma coisa maneira pra mim gravar e pra vocês curtirem, né, se vocês gostam aí, sério, tipo, deixa na descrição, porque eu quero saber quem gosta, beleza? Beleza, 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 já, e é isso, mano, é isso, vamos, vamos, vamos aqui pra partida, meu, partida, partida, então a gente coloca a bota e peitoral e já vou pro bem, porque nós somos desses, somos desses, já pega mais baú aqui, porque baú, opa, rapaz, ah, foi pra ir, ah, é amiguinho, certeza, velho, Precisa, ah, mano, ah, eu não tenho, porque eu não tenho XP, me fale, ah, já tenho, só falta peitoral de diamante, de peitoral de diamante, de peitoral de diamante, olha, rapaz, rapaz, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, Meu deus, sai, sai, velho, vai pro penta, seu nºiz, ai, 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 eu quase morri, galera, meu deus, Vamos pegar essas partes intimas Porque Porque se não o povo pega Aí isso fica forte, aí a gente se ferra Como sempre Mas ok, tem nego lá em cima Não tem nego lá em cima, cadê os negros Vem pro pé Ai meu Deus Ai meu Deus Vem cá purple, purple, purple Purple Pures, Pures morreu Ou um 227 Cadê o 227 Cadê o Luiz Peixe Peixe, Lucas Peixe Ah, o Lucas Peixe, meu O Lucas Peixe Ô Lucas, vou tomar a poção de força na sua cara Só pra você Falar que eu não usei ela, beleza Vem cá Vem cá, eu não deixei Eu não deixei Vem pro Penta Vem pro Penta, que eu não deixei Beleza Então essa foi a primeira partida Porque eu sou, sou É, mano Ai meu Deus Temos segredos, hein galera Pra quem vê Opa Pra quem vê esse vídeo O segredo é só para vocês Beleza, beleza Mas se inscrevam aí Galera Porque vai aumentar a quantia de vídeos Ok, ok Então se inscreve logo Meu Deus Eu estou ficando doido Eu voltei Estou de volta Eu sei que vocês me amam Mas estamos aqui no mapa Snake Agora, né galera Então vamos, vamos Vamos pro mapinha Que eu tô bolado Vai Sou muito percureiro Ele só aceita Mano, já pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pronto Agora a gente pega outro baú Porque somos dessas Peraí Mas vamos lá Vamos lá Coloca aqui Coloca isso aqui Não tem mais nada Pra pôr Ok Vamos já pro meio Porque a gente é rápido Somos rápidos E temos um segredo Hein galera É Pode contar pra todo mundo aí Que é um segredo confiscado Oi Vamos subindo aqui na Na Snake, né mano Na Snake Meu Na Snake Opa Tem bota aqui Então vamos calçar essa bota Porque Andar sem bota Machuca o meu pé E o meu pé Não pode ser machucado Opa Tem nego aqui Ai Hacker Rafael Matador PVP É hacker Meu Deus Galera Tá em vídeo Nego hacker Que cocô Mano Olha isso Que nego bosta Velho Nossa Galera Olha Lá vem esse cara De novo Nossa mano Que cara Cocô Eu vou Matar esse cara Vem cá Matei Toma seu Easy Vai voar aí Vai voar aí na Arroz Nego quer voar aqui Tá achando que é o que mano É o que Maluco Vem pro fight Quem tá sobrando Vocês mano Tem que ser time Bem nos últimos Muito sacanagem Isso Os cara Os cara é time E ainda Ok Não é time Sou muito ruim Meu Deus Galera Eu sou tão bom Que os caras Desistem Por mim Eles não querem Lutar comigo Porque eles sabem Que eles vão perder Sacou? E essa é a tática Do macaco albino Mas galera O vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixem o like Compartilhem o favor E tem a nós Lembrando que tem um segredo Então por favor Compartilhem galera E se inscreve aí No canal Beleza? E Lembrando que esse é O último dia De dois vídeos Porque Minhas fe... Minhas fogas Acabam hoje Meu E eu estou bem triste Vai Ai Errei Mas o vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Valeu Falou E Fui Pum